Ainda no Nordeste Mineiro, o motorista de um trator em pane agiu rápido e evitou um acidente grave no centro da cidade de Ataleia. Ele jogou o veículo de ré, né, sobre uma construção e conseguiu evitar o pior. Fantônio, Fantônio, essa máquina aí é pesada, hein? É, Nicometes, e como é pesada. O motorista desse equipamento, esse trator, ele passava pelo centro de Ataleia na tarde de ontem e em dado momento houve uma pane no veículo que começou a descer em marcha ré. O motorista, para evitar, o operador, para evitar um problema maior, atropelar uma pessoa ou atingir vários veículos, ele jogou para a lateral da pista, infelizmente Nicometes atingiu um automóvel só, apenas um automóvel, que estava estacionado na rua e bateu contra a parede, né, a construção que fica ao lado do local. Imediatamente a Polícia Militar foi acionada, compareceu ao local, também os funcionários da Prefeitura Municipal de Ataleia foram até o local, a possibilidade, a possibilidade que tenha ocorrido uma pane elétrica nesse equipamento, nesse trator e provocou esse acidente. As causas efetivas desse acidente serão investigadas para se confirmar se realmente houve essa pane elétrica, por que que ela aconteceu. Com relação ao proprietário do veículo que foi atingido pela máquina, a Prefeitura vai arcar com a recuperação e os danos causados e Nicometes existe também uma recomendação para que veículos pesados, como no caso aí desse trator, não passem por esse local. E aí vai ser verificado também por que, em que circunstâncias o motorista, o operador da máquina, ele esqueceu ou ignorou ou descumpriu, vai ser feita uma verificação a respeito disso. Mas, danos materiais, sem vítimas, mas que susto em Nicometes. Baita susto, existe até uma placa, né, Fantônio? Proibido trânsito de veículos pesados. Eu já vi essa placa em um monte de lugar, né, não sei se ela está aí para ser exibida em Ataleia, mas tem que investigar isso, né, a perícia que vai determinar se é pane elétrica ou hidráulica, o fato é que mérito para ele na parte de ter evitado um grande acidente, né. Aí, depois agora vai responder os desdobramentos lá, pagar as despesas a quem direito e explicar por que estava passando, aonde, tecnicamente, alguém disse que não pode passar, né. É, obrigado, Fantônio!